Mais um Gavi na sua casa e o apartamento de hoje é aquele que vocês amam e eu também. Bom, dá pra ver pelo spoiler que tem muita cor e você vai se inspirar. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixa seu like que ele é muito importante pra gente e um comentário aqui embaixo. Eu amo ler os comentários de vocês e hoje tem aquele quadro que vocês mais amam. Gavi na sua casa com ela, a Dai! Aplausos! Tudo bem? Tudo bem? Ó o arroba do Instagram dela passando aqui na tela pra vocês, pra quem quiser conhecer mais, ver mais fotos, né? Encher o saco dela e ir lá perguntar se esqueceu de falar alguma coisa, pode ir lá te perturbar? Pode! Eu demoro às vezes um pouquinho pra responder o direct, mas eu só respondo. Sim. Dai, vamos começar falando um pouquinho do seu apartamento? Quantos quadrados tem aqui? Aqui tem 63 metros. E quem mora nessa casa? Moramos o Vinícius, que é meu marido, eu e a Duda, que é a nossa cachorrinha de 13 anos. É uma coisa mais fofa do mundo. Dai, você que pensou no projeto da casa, como foi pra eu fazer esse apartamento? Olha, eu pensei em tudo. Assim que a gente comprou o apartamento, eu já saí pesquisando, lotei meu celular de inspirações. Eu já sabia tudo que eu queria e eu precisei da ajuda de uma arquiteta, porque como o apartamento é pequeno, né? Ele tem 63 metros. Eu queria que ele ficasse bem funcional. Então eu contei com a ajuda da arquiteta pra isso e ela ajudou muito, ficou excelente. Bom, chega de falar. Vamos começar a mostrar? Vamos. Bora lá pra porta de entrada? Bora! Então vamos. Dai, vamos começar aqui na porta de entrada, porque você fez um ralzinho aqui, né? Fiz. Todo rosinha. Todo rosinha. O meu sonho era fazer um apartamento candy color, gente. Então eu queria cores, porque eu sou uma pessoa alegre, colorida, então a gente quis trazer isso pra cá. E o Vinicius também gosta muito de cores. Então a gente queria que tivesse a nossa cara e eu queria algo diferente na entrada. Quando a pessoa realmente entrasse e falasse, olha... E aí a gente pensou, eu quero um ral rosa. E a gente pintou com o lírio rosa da Subnew, tanto pra parede e a porta também. E eu achei que deu todo um destaque aqui pra entrar. Deu todo um charme, né? Sim. Ficou incrível. E é muito engraçado, porque você me falou que aqui é o crômio da Subnew, certo? O crômio da Subnew, isso. E como o encontro das duas ficou lindo. Porque o crômio ele é bem clarinho, mas quando você encontra as duas ele não parece ser tão claro. Ficou principalmente da certa. A gente achava ele bem claro olhando no resto do apartamento, né? Depois vocês vão ver o corredor e ele fica bem mais claro. Mas ao lado do rosinha... É, porque na minha casa é crômio e realmente você olha e parece branco. Parece. O crômio é o que? É um branco. Aí quando você vê com o rosinha você fala, opa! É que não é branco não. Respeita que eu sou um cinzinha. Mas ficou bem bonito. Ficou bem legal essa ideia. E vamos falar do piso também? Vamos. Esse piso aqui é um amor antigo? Olha, é. Eu bati o olho quando eu comecei a pesquisar e eu falei, eu quero algo amadeirado. E aí eu queria algo amadeirado, mas eu não queria usar vinílico. Porque eu gosto de água. Eu adoro lavar. Você gosta de chão na água? Pra mim o chão tá limpo, ele tem que ser lavado. Então a gente foi pro porcelanato e esse aqui é o reserva natural da Eliane Revestimentos. E eu tinha certeza que eu queria ele no apartamento todo. Então a gente usou ele no apartamento todo. Só não usamos nos banheiros que a gente queria dar uma diferenciada. Mas eu sou apaixonada por ele. Ele parece uma preta muito sujeira, né? Não, adoro. Porque a Duda é peluda, né? Eu conheci tanto de cabelo. A gente morava em um apartamento antes que era um porcelanato branco no banheiro, na cozinha. Caiu um fio de cabelo e você via tudo. Então a gente falou, não, vamos colocar um que realmente disfarce o pó, tudo isso. E esse aqui é perfeito. É lindíssimo mesmo. Achei bem bonito esse. Bom, vamos pra cozinha agora? Vamos, vamos pra cozinha. A cozinha, ela é bem peculiar e é um caso à parte. Você sempre pensou em fazer uma cozinha dessa cor? De onde veio a ideia dessa cozinha? Eu queria algo diferente também. Eu pensava, ah, uma cozinha branca. Todos os lugares que eu morei, meus armários eram brancos, né? Então eu não queria algo branco. E aí a gente pensou num cinza, eu falei, mas cinza também é muito comum, já vai ter a parede cinza. Aí eu pesquisei, eu falei, eu quero alguma coisa colorida, eu vou pro lado do Candy Color mesmo. E aí eu me apaixonei no azul e foi muito difícil a gente conseguir uma marcenaria que fizesse esse azul. O jeito que eu queria, porque eu queria Provençal no azul, mas eu não queria lá, que eu queria direto no MDF. E a gente conseguiu. E é o meu xodó, assim. Ah, agora eu entendi. A gente tava conversando aqui nos bastidores, agora eu entendi. Porque realmente, o laca, eles conseguem pintar e chegar na cor que você quer. Sim. Mas não, você tinha que achar um lugar que tivesse a madeira nessa cor. Isso. Você sabe o nome? É o Sky da Bernac. Lindíssimo. E a sua cozinha ficou maravilhosa. E aí você usou a pedra branca. É porcelanato? É pedra mesmo? O que é? Esse aqui é pedra mesmo. Nós usamos o quartzo branco. E também era um amor antigo. Pra mim tinha que ser a combinação perfeita do azul com o branco. E eu escolhi o quartzo porque ele é muito resistente. Eu pesquisei muito antes, né? Fiz vários orçamentos também. Mas eu optei pelo quartzo pela resistência. Indica? Indico. Quanto tempo faz que você mora aqui? Faz um ano e meio. Um ano e meio. E nunca teve problema de mancha, nada do tipo? Nunca. E eu gosto muito de cozinhar. Então eu uso mesmo. Tá. Então, no começo a gente ficava com receio, né? Vai manchar. Nossa, qualquer coisa que caiu. O Vinícius quase não cozinhava. Porque ele falava, ela vai acabar comigo se eu estragar a pedra. Mas não, é super tranquilo. Que legal. Você lava, faz a manutenção com sapólio, né? Fica perfeito. Fica branquinho. Se riscar com panela, alguma coisa sai super fácil. O que eu gostei também, uma coisa bem legal que você fez, foi disposição, né? Você fez bastante armário. Você conseguiu colocar uma lava-louças. Uma lava-louças. Gente. Que era o meu sonho também. Você conseguiu guardar vassoura e rodo também? Consegui. Como isso? Essa aqui, o meu problema era, onde eu vou guardar isso, né? Porque aqui, a cozinha e a lavanderia são integradas. Então, nós fizemos um gavetão aqui pra colocar vassoura, rodo, escada. E eu fiz ele com rodízio, porque eu queria poder movimentar. Como eu disse, eu gosto de água, né? Sim. Então, eu queria poder lavar. Então, eu posso tirar ele, movimentar. E como ele tem rodízio, eu faço também, porque ele não vai ceder com o peso do que eu colocar. Ah, bom. E caso ele venha também a dar problema, depois de algum tempo, eu posso substituir tranquilamente. Trocar facilmente, é muito barato. Sem ter que mexer no armário. Menina, é verdade. Essa é muito boa, essa vantagem aí. Eu gosto bastante dele. E o que é legal, na hora que ela colocar aí, vocês vão ver que afunda. Olha isso, gente. Não dá nem pra ver. Dependendo do ângulo que você tiver, você nem vê que tem um armário aí embaixo. Isso, é legal, porque ele tem um recuo. Então, também, quando você vai usar a pia, ele não te atrapalha. Quando vai bater no pé, né? Exatamente. A gente pensou nisso também, pra não ficar ruim quando a gente fosse usar a pia. E é bem interessante o que você fez, porque tudo na altura dos olhos tá clean, né? Tá com a cor do móvel, né? Tudo ficou aqui. Então, micro-ondas ficou aqui, lava-louças, forno, tá tudo baixo, né? Isso. Nossa, isso ficou bem bacana. Mas, vamos falar de uma coisa também, que eu amei? Conte-me tudo nos condominados sobre essa coifa. Eu queria um depurador, mas eu queria um de embutir também, porque eu não queria aqueles que ficassem muito maior. Eu não queria nada com dente aqui na cozinha, sabe? Que ficassem maior. E aí, a gente achou esse da Tramontina, que ele é retrátil. Então, quando você fecha ele, encaixa perfeitamente no armário, né? Fica retinha aqui com o armário. E o melhor, ele... Olha isso, gente. Não ocupa espaço, né? Ele ocupa pouco espaço de armário e eu ainda consegui colocar os elétrons maiores aqui e utilizar bem esse armário. E o bom também é que ele não joga aquela sujeira pra dentro do armário. Ele tem o filtro, então ele não precisa ter muito espaço ou sujar o seu armário. Mas, mas a troca do filtro é o suficiente, né? Isso, o suficiente. Nossa, muito bom. E ele é muito bom. Não fica cheiro nenhum de comida. Legal. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Que agora a gente tá pegando todos os links dos produtos que ela tá falando. Tudo que a gente encontrar, a gente vai colocar os links pra vocês aqui embaixo no box de informação. Então, isso tá facilitando. Se a gente não achar o link, a gente coloca o nome. Que aí já ajuda as pessoas, né? A Larissa pediu tudo. Não pediu? Pediu. Maravilhosa. E, cadê seu tanque? Bom, vamos lá. É um tanque escondido. É um tanque escondido. Outra coisa que a gente queria também era um tanque. E eu não queria o tanque convencional porque ele ia ficar aquele dente e eu não ia conseguir fazer esse armário aqui atrás. Então, eu pedi pra fazer um tanque esculpido. E pedi pra colocar essa tampa porque quando eu não estiver utilizando o tanque, eu consigo usar aqui como bancada também e aproveitar esse espaço. E o legal é que ele ficou grande e aqui cabe um balde. Cabe um balde aí? Cabe um balde. Um balde pequeno, mas cabe. E aqui eu consegui esfregar a roupa. Essa torneira eu ainda tenho que trocar porque eu quero colocar aquela flexível pra conseguir encher melhor o balde, essas coisas. Mas aqui ela também funciona. Cai ali dentro do balde. Nossa, essa dica... E uma dúvida. Usa? Uso? É útil mesmo? Eu uso menos. Porque como a gente tem lave seca, a gente acaba usando mais a lave seca. Mas eu uso ele sim e é útil. E é funcional, é útil. Criança, pra você lavar um sapato, alguma coisa, na máquina você estraga. Então o tanque é bem legal. Se você quer deixar algo de molho também, funciona bem. Consegue, tranquilo. Não sei quanto é que você pode deixar de molho, até tampadinho, né? Tampadinho, esconde, recebe alguém e pronto. Nossa, muito boa essa dica. E se você não quiser usar a lave seca, quiser pendurar a roupa, dá? Dá. Dá também. O melhor foi o Luiz. Gente, eu juro, o Luiz tava filmando. É que você não viu o que você tava dando pra mim. Depois assim, na hora que eu perguntei. Cadê? Cadê? Ali, ó. Bom, a gente tem um varalzinho retrático aqui também. Esse varal salva a vida, né? Salva. Antes a gente tinha aquele bichão e ele ajuda bastante também, né? Mas ele ocupava muito espaço. E como o apartamento é pequeno, a minha cozinha é corredor, não ia dar pra ficar aqui. Aí eu fiquei pensando, ah, na sacada vai ficar muito feio também. E aí resolvi colocar esse. Ele é super resistente. Eu coloco edredom, coloco tudo aí. Edredom? Edredom. Caraca. Edredom queen. E ele fica excelente. E quando eu não tô usando, eu fecho, fica super discreto. Não dá pra ver também. Esse varal é a maravilha da vida moderna, né? É. Gente, isso é tudo de bom, realmente. E dependendo do que for também, eu tenho esse cabideiro aqui, né? Que a gente fez também. Ah, é o cabideiro queen. Isso. Que aí eu uso pra... Se eu quiser passar alguma roupa, que eu tenho aquele vaporizador, né? É. Acho que você tem um igual também, que eu muito bom. E a gente pendura ali, passa também, ou alguma camisa, alguma coisa que você quer, só que terminei de secar. É isso que eu tô precisando ali. De um cabideiro pra usar aquele negócio. É ótimo. É ótimo, né? É ótimo. Porque facilita pá, 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 pá. É. Você só segura a pontinha e vai. Fica numa altura boa. Excelente. Gostei da dica. Já levei pra minha vida, já. E aqui tem armário também e é profundo, pouco profundo? Como é esse armário? Tem armário também. Esse armário aqui, como eu gosto muito de coisas na mesa poça, né? E eu também fiquei pensando na dispensa, eu queria um armário pra guardar isso. E aí eu fiquei quebrando minha cabeça e coube um armário com 25cm de profundidade. Gente, 25cm, vocês vão ver, porque a gente vê, às vezes, cabe um copo, mas na hora que ela abrir, vocês vão ver aqui. Olha o tamanho, ó. E aí a gente usa como dispensa aqui, né? Guardo xícara, também taças. E ainda sobrou espaço, então eu vou fazer mais prateleiras aqui pra conseguir colocar mais coisas. Isso. Mas ele salva a nossa vida. Não, se encontrar com a passagem, você colocou aqui, ainda ficou muito boa de passagem, né? Ficou com 80cm. 81, na verdade. Caraca. Ficou uma boa circulação ainda. Ficou uma ótima circulação, bem legal. E essa bancada aqui, você ainda usou ela, tem multifunções, digamos assim. Multifunções. Porque além de ter o armário desse lado, você ainda conseguiu fazer, tipo, uma bancada. Foi isso? Isso. A gente queria algum lugar pra refeições rápidas, né? Então a gente resolveu fazer aqui pra colocar o microondas, as gavetas, tudo isso. Mas eu também queria usar esse espaço. Então ali tem duas banquetas que a gente usa pra refeição rápida, tomar um café da manhã, alguma coisa. Ou quando a gente recebe muita gente, né? Também dá pra ficar ali, né? E aqui também eu uso quando eu tô cozinhando. Eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu coloco as panelas elétricas aqui, né? A gente tem uma torre de tomadas ali. Eu fiz a torre pra conseguir deixar panelas aqui enquanto eu tava usando lá, né? Pra gente poder... Vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso mesmo. Nossa, isso é muito prático. E olha as cadeiras, que bonito. Se não é o mesmo tom, é muito parecido, né? Ele é muito parecido. Não é o mesmo tom e essas banquetas foram uma das coisas mais difíceis pra encontrar. Porque ela é média, né? Não é uma banqueta alta e nem uma banqueta baixa. É verdade. Deixa eu sentar. Yes. Primeiro que você teve que achar a cor. Achar a cor. Depois você teve que achar a altura. Exatamente. Isso foi achado da onde que é? Você lembra? Da Toks Tok. Nossa, um achado, hein? E foi muito assim... A gente rodou a altura. Ficou excelente, né? Porque aqui tem 90 centímetros. E eu bati o olho nessa banqueta. Eu liguei pro Vinicius, que eu tava com a minha cunhada. Eu liguei pro Vinicius e falei assim... Achei a banqueta. Ele falou, não acredito. Aí eu falei, tem só duas. Vou levar uma, é o mostruário. Aí eu trouxe no braço. A arma é sua. Não, eu fui andando, porque o shopping é aqui pertinho. Eu vim com uma e minha cunhada com a outra. Porque eu me apaixonei. Eu falei, eu preciso dela agora. E aí perdeu, já pensou? Não dá não. Bom, antes da gente ir pra sala, vamos falar aqui dessa parte da sala de jantar, é isso? Isso, sala de jantar. Como uma boa pessoa gosta de mesa posta, nossa, você quer me dar umas aulas de mesa posta? Eu tô querendo aprimorar isso na minha vida, eu juro pra você. Tô tá seguindo umas pessoas, mas eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Olha, eu amo e o Vinicius também. Quem montou essa mesa pra vocês hoje foi o Vinicius, tá? Aí, amor! Entendeu a dica? A gente gosta muito. Então a gente tá sempre comprando alguma coisa e sempre montando. E a gente gosta muito. E além de montar pra receber, a gente monta a mesa posta da semana também. A gente deixa a mesa posta pra gente, pra gente utilizar. Ah, então, eu queria isso. Pra minha vida mesmo, sabe? Porque a gente fala muito pros outros, mas eu acho que é tão importante esse autocuidado. Porque é um autocuidado. Como que vocês fazem? Conta a idade, dica pras pessoas. Você deixa meio que pré-montado, é isso? Isso, a gente usa, a gente escolhe uma e fica a semana. E a gente vai usando os pratos, vai lavando e vai no outro dia tá tudo montadinha de novo. Você, Zé, que eu já vi que eu tô seguindo gente de mesa posta agora, tá? Então eu tô pegando umas dicas. Eu vi que tem pessoas que já deixam a mesa posta montada. Então, por exemplo, você lavou a louça, você já deixa ela montada pra próxima refeição ou pro dia seguinte. É assim que você faz? É isso mesmo. Ela fica assim, por exemplo, a semana inteira. Aí eu venho aqui e vou tomar café da manhã. Eu uso o pratinho menor de café da manhã. Deixei aqui e lavei esses. Almocei, usei aquele, coloco na nova louça. Depois eu monto de novo e ela fica assim a semana toda. Além de decorar o ambiente, né? Fica assim, fica muito decorativo, muito legal. Gostei, vou usar essa dica pra vida. E aqui você ainda conseguiu fazer um armário. Nós somos apaixonados por café, né? Como duas pessoas que trabalham com TI, a gente é apaixonado por café. Precisa pra funcionar, né? Dois empregos, a gente precisa. Então, eu queria uma bancada e aí eu pensei, eu quero uma bancada, então o que eu posso fazer pra melhorar a funcionalidade desse ambiente? Então, eu resolvi fazer um buffet aqui e aqui é onde eu guardo os meus itens de mesa posta. Ficou muito bem aproveitado, né? Sim. E eu também vou fazer mais uma prateleira aí, porque cabe mais. Se eu descer ali um pouquinho, eu consigo colocar mais uma e ter mais uma prateleira pra ter mais coisas de mesa posta. E esse organizador é bem legal também pra colocar os pratos, tanto visualmente quanto pra organizar, né? Sim. Eu achei ele bem melhor, porque ele ocupa menos espaço e os pratos não ficam riscando um no outro. Porque tem alguns pratos que riscam. Verdade. E aí, o melhor é colocar eles assim, porque não fica pegando um no outro. Ele fica bem certinho. Dica pra quem começar mais a póster, viu? Tô tentando fazer uma consultoria aqui, gente. Onde eu começo comprando meus pratos? Tem indicação de lugares? Tem um lugar muito bom pra comprar, que é bem em conta, na Mega Veste Casa. Assim, você tem que garimpar bastante, né? Eu comprei o meu primeiro kit de mesa posta. Eu comprei lá. Sério? É. Foi a primeira vez. Era de granilite, né, Marta? Ai, que lindo. Primeira vez na vida. Então eu tô começando. Por isso que eu queria... Então eu fui no lugar certo, ó. Foi no lugar certo. Deu o primeiro passo já. Sim. E também sempre investir em coisas mais neutras, né? Ah, tá. Começa, por exemplo... É, eu comecei lá com granilite. Você tem um granilite, é lindo? Compre um branco pra conversar e depois você vai comprando outras cores que você consiga usar junto. Se for um granilite que tem rosinha, verdinho, você vai comprando... Ah, é preto. Perfeito. É preto, combina com tudo. Combina com tudo, né? Isso. Comecei a ver. Obrigada, amiga. Dei minha consultoria aqui. E aqui, vamos pra sala agora? Vamos. Bom, vamos começar falando dessa parede de tijolinho porque ela tem uma boa história. Tenho. Conte pra mim sobre ela. Eu queria muito uma parede de tijolinho, mas quando a gente foi fazendo os orçamentos, era caríssima uma parede de tijolinho. E a gente fez a reforma toda de uma vez, né? Então, haja dinheiro. E a gente pegou e pensou e falou, vamos fazer uma parede de tijolinho. Aí a gente falou, nossa, mas aí dá um trabalho, né? Ah, não, mas vamos fazer. A gente comprou as formas e assim que a gente pegou a chave do apartamento, a gente já trouxe a forma pra cá e a gente começou a fazer os primeiros tijolinhos. Então, o Vinícius e eu, a gente vinha pra cá todo final de semana e passava o dia fazendo tijolinho. Aqui tem mais ou menos uns 700 tijolinhos e a gente foi fazendo aos poucos, sabe? Toda semana a gente vinha e fazia 100, 200 e aí foi indo. Aí a gente fez ela toda e demorou umas 15 horas pra gente colocar todos os tijolinhos na parede depois. E a gente precisava finalizar porque o pessoal pintou, né? Depois, porque eu queria que ela ficasse bem branquinha. Sim. Então, foi assim, dois dias super corridos que a gente pegou firme pra montar. E eu sou muito detalhista com... Eu não gosto de nada torto. Então, a gente teve que usar um nível aqui porque aí colocava e falava, tá torto. E aí a gente foi com o nível, então deu muito mais trabalho. E a gente não tinha o laser, né? Que era bem mais fácil. Não, a gente foi com aquela reguinha de nível embaixo, ajustante de olhinho por tijolinho. Meu Deus, que trabalho de paciência mesmo. Meu Deus do céu. E o legal é que muita gente me pergunta se ela solta aqueles pozinhos, né? Do gesso. Não, você pode passar até a mão. O que a gente fez? A gente passou um selante de gesso, né? Igual você passa no teto antes de pintar. E depois a gente pintou um branco-neve. Ele ficou bem branquinho e não solta aquele pozinho. Nossa, ficou além disso. E o melhor, custou, acho que 150 reais pra fazer tudo. A parede inteira? A parede inteira. Eu ia fazer a pergunta. Quanto você economizou? Você economizou muito dinheiro. Não foi pouco, então? Não. Só os revestimentos, eu lembro que ficava mais de 1.500 reais. Só os tijolinhos. Imagina se a gente fosse pagar mão de obra, tudo isso. Você gastou 150 reais em tudo? Foi 147, alguma coisa assim. Eu tenho no meu Instagram vídeo com o preço. Mas foi isso. Acho que foi 150 reais. A gente fez essa parede de 2,50 por 2,50. Perfeito. E aqui você fez um sofá. Fez um sofá não, você não fez, né? Não. Isso aqui é um sofá. Ele é retrátil? É retrátil. Ele vira uma cama. Quase uma cama de casal, não é não? É maior que a cama... É do tamanho da nossa cama queen. Eu vou abrir um lado pra vocês. É bem grande. E o legal é que... Quanto é que tem? 2,34. Nossa, 2,34. É. Pode ser maior. E o legal é que ele não tem caixa, né? Eu queria que não tivesse caixa. Queria com o braço fininho. Porque a família é grande, né? Então, quando vem todo mundo da minha família e mais o Vinícius junto à nossa família, fica umas 14 pessoas aqui. Então, eu queria um sofá que coubesse todo mundo. É, que eu queria acomodar. Por isso que você vê tantos lugares pra sentar, né? O lugar é que tu volta. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Realmente. Tem a mesinha lá fora, tem mais fufs pra precisar, pra caber todo mundo. Ele aberto fica com 1,40. E você ainda deixou uma passagem super boa, mesmo com ele aberto. Isso. Porque ele é grande, né? É, e ele é grande, encosta, mas não é o caso. Mas esse é o bom do seu passe em caixa, porque a gente consegue aproveitar bem o espaço. Porque senão, esse espaço aqui, ó, praticamente seria só a caixa, porque era onde era retrátil, né? Sim, nossa, excelente. E aí é bem fácil. Quando a gente não tá usando, só empurrar. É muito facinho de mexer. Ele não tem aquela... Antes tinha o que você tinha que levantar, né? Sim. Engravar, alguma coisa assim. Não, muito mais prático. Assim não, você só puxa, empurra e fica ótimo. Muito legal. E aqui tá a partezinha da TV, só que o que chama tem só a prateleira, né? A prateleira. E tem história também da prateleira? Tem. Bom, esse apartamento todo foi muito sonhado, né? Então, eu já sabia tudo o que eu queria. Eu falei, eu quero uma... Eu gosto muito do estilo, assim, tijolinho, né? Essas coisas. Eu falei, eu preciso de uma prateleira pra colocar umas plantinhas, pra que dá todo um charme. Aham. Mas, além disso, a gente tem uma viga ali, que a gente não podia tirar, né? É uma parede estrutural, então a gente não podia mexer. E aí a gente conseguiu fazer essa prateleira de fora a fora. E ela deu todo um charme aqui e disfarçou a viga. Nossa, ficou muito legal. Aqui é a MDF? Não, aí é a parede. Não, é a parede mesmo. E olha que legal. O cinza crônia da parede conversou super bem com o cinza cristal da MDF. Tanto que eu achei que era... Sim. MDF, que legal. Nossa, ficou muito bom. E aqui o painel ripado. É, a gente fez um ripado vazado ali, né? Porque embaixo a gente tem decodificador, tem videogame ali. E os fios também passam ali por baixo, né? Então a gente queria esse... Eu queria o ripado, não abria mão dele, mas eu queria também... Não queria nada aqui em cima, né? Então a gente deixou o mínimo aí em cima. Que nem o Play 4, infelizmente, não coube lá embaixo. Ele teve que cair. Ah, mas ele é tão bonitinho. É, e aí ficou só ele. Imagina, decodificador, tem outro videogame ali embaixo, um monte de coisa, mais fio. Falei, não. E você consegue mudar de canal com o ripado? Consigo. Não precisa nem. Não precisa. Bom saber, muito bom. Antes a gente ficava com medo, né? Mas aí ele tem... Como ele é vazadinho, é só deixar o sensorzinho do decodificador bem no vãozinho. Boa! E aqui você fez a varanda. Eu achei legal do que você fez aqui, eu acho que vai dar até dica para as pessoas. Foi que você integrou, mas também se quiser, você separa. Separo. A gente resolveu colocar essa cortina aqui, né? Porque até quando a gente recebe visitas, por enquanto eles dormem aqui, que vira uma cama. Bem confortável. Então a gente colocou essa cortina e aí a gente abre e consegue dar uma privacidade a mais, né? Ou às vezes a gente quer abrir a persiana da varanda, a gente consegue fechar aqui para ficar... Mais privadinho. É, mais à vontade também. E aqui você tem um espaço bom de varanda, né? Tem, tem um espaço bom de varanda. Foi uma das coisas que fez a gente comprar esse apartamento. Foi a varanda. A varanda. Porque eu sempre sonhei em ter uma mesa que eu pudesse tomar um café olhando o, tipo, o entardecer, alguma coisa assim. Porque tem sempre aquela coisa que a gente idealiza e quando chega na hora. Realmente foi idealizado e usado. A gente gosta muito de tomar café da manhã aqui. Então a gente senta. Quando está muito frio também a gente abre aqui e fica almoço aqui porque pega aquele solzinho, né? E por conta do vidro ainda dá uma aquecida. Ah, sim, verdade. Então a gente usa bastante essa mesa. A gente gosta bastante do espaço. E aqui você ainda consegue fazer espaço para condensadora, né? Isso. Você estava me contando que é fácil de abrir, não é isso? É. Ela você consegue puxar só e ela fica do jeito que está aí. Você só puxa, tira e consegue dar manutenção. Porque aqui embaixo desse ripado tem um aquário de vidro, né? Que eles chamam, que tem portinhas que o pessoal precisa para dar manutenção mesmo. Eles fizeram faz acho que uns dois meses a manutenção. Foi super tranquilo. E aí a gente só tira se quiser limpar também. É bem facinho. É muito prático, né? É muito prático. E desse lado aqui você também já planejou para o futuro, né? Já. Incrível que essa pedra foi a única coisa que a gente não trocou. Ah, veio da construtora. Que veio da construtora e a gente deixou. Porque eu queria a branca, mas eu pensei para fazer churrasco, essas coisas. Vai dar merda. É, eu vou deixar uma pedra preta. E a ideia aqui é colocar uma churrasqueira. Embutida. Embutida. Aqui já tem toda a fiação, tudo pronto. Depois a gente só tem realmente que cortar aqui e colocar. Mas como que a gente foi fazendo? A gente fez a reforma toda de uma vez e comprou os itens necessários. Mas tem coisa que a gente está fazendo até hoje. Eu vou falar. Eu morei no meu apartamento. Quatro anos a gente mudou? Morou. Eu fui embora dele falando. Ainda faltava alguma coisinha ali que dava para ter feito. Mas a gente nunca para, né? Essa é a verdade. Você fica... Ah, pode fazer alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer, trocar. Que nem... Quero fazer um murinho verde ali. Nossa, vai ficar lindíssimo. É, quero mais decorações, né? Tipo, trocar a decoração. Sempre tem alguma coisinha. Sempre tem alguma coisinha. Essa mesa eu quero trocar também, mas... Mentira. Que mesa você quer pôr aqui agora? Eu quero uma redondinha. Nossa, vai ficar fofo. Vai. Eu amo essa mesa. Eu já tinha ela no outro apartamento. Eu gosto tanto dela e a gente resolveu trazer. Mas eu acho que a redonda depois vai... Eu consigo colocar mais pessoas aqui também, se eu precisar. É. Visionando, hein? Ela está. Bom, vamos para o resto da casa agora? Vamos. Então, bora. Bom, só para o pessoal entender, né? Aqui é o corredor. Aqui a gente tem um banheiro. Aqui a gente tem um quarto. E lá atrás, outro quarto. Isso. Vamos começar nesse banheiro, porque era o sonho. Era o sonho, porque ela rodou para achar o revestimento. Foi ou não foi? Foi. Esse revestimento, que é o Love Exa da Pertinari, foi o revestimento mais difícil para conseguir encontrar. Toda reforma a gente fez durante a pandemia, né? E além das coisas estarem muito altas, muitas coisas estavam em falta. Então, a gente rodou, rodou, rodou. Teve cor que a gente achou em loja física, teve cor que só online. Mas eu não abri mão dele. Eu queria um banheiro com revestimento rosa, verde e branco para combinar com o gabinete também, que é em mint. Que legal. E aí você também fez a combinação deles com esse... Esse é o Mont Blanc da Eliane, é um marmorizado. Um marmorizado, isso. Nossa, a integração deles, a combinação deles é muito linda. Eu gostei bastante e eu queria um marmorizado que não fosse tão gritante, justamente porque eu já tenho cores e formatos ali, né? Então, eu queria um revestimento que tivesse um marmorizado, mas que fosse mais clarinho mesmo. E você conseguiu ainda usar a porta verde, né? A porta verde. Colocou o tonzinho de cor dela aí, que não podia faltar. O armário, ele corre? Como é que funciona? Pode mostrar a presente? A cara dela. Tá bagunçado, Gabriela! Eu acho que tá cheio de cheirinho, porque nessa casa o que a gente mais gosta são cheirinhos. Cheirinhos, ó. Bela, cheirinho. Como a gente não usa muito, né, esse banheiro, aí ficou aqui todos os aromatizantes. Mas, ó, ele corre. Ele corre tudo. Corre tudo, isso. E ele é bem profundinho ainda, cabe bastante coisa. Ficou, cabe bastante coisa. E eu deixei esse espaço maior pra você precisar colocar shampoo, coisas maiores a gente consegue. Aqui eu consigo colocar decoração e colocar... Tinha o LED também, né? E aqui também a gente... Tudo que a gente conseguiu fazer pra otimizar a gente fez. A gente colocou a papeleira embutida ali pra também não precisar furar, né, a parede. Ah, gente, deixa eu filmar lá, amor. Você viu ele? Ela colocou embutido o papel. A papeleira, é isso. Bom, e aqui... Ih, aqui no posto. Peraí que tá uma bagunça. Peraí, peraí, peraí que a gente fez uma bagunça. Saímos do banheiro, agora vamos pro escritório. Porque vocês trabalham home office aqui, né? Home office, os dois. Então era uma coisa que já precisava ou veio por conta da pandemia o escritório? Por conta da pandemia. Antes a gente trabalhava presencial, mas desde que começou a pandemia a gente ficou home e nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Isso. E aí você pensou em todos os detalhes aqui também. É, aí a gente cria aqui um canchinho pra trabalhar. Aí a gente fez um espaço pros dois, né? Então aqui a gente tem a bancada com duas cadeiras, dois monitores, dois notebooks. Tem gaveta, tem bastante espaço também pra gente colocar as bagunças, né? Tem foto, tem livro, tem tudo. E eu também não podia deixar de lado as decorações, né? Então eu também queria um lugar pra colocar uma plantinha. Você gosta de planta, né? Gosto. Você que cuida das plantas? Eu que cuido das plantas. Eu converso com elas. Ai, que fofo. Todo dia eu pego, olho uma planta e falo, nossa, amor, tá saindo uma folhinha. Então eu fico conversando, olhando, tô sempre conversando com elas. Tem uma interação. Mais uma coisa que é legal a gente mostrar aqui é que você escondeu os fios. Foi. Mostra pra gente. Como aqui são dois monitores, dois notebooks, olha só o tanto de fio que tem só em um notebook, né? Então ia ter muito fio em cima da bancada. Eu ia falar assim, a prova da pessoa que trabalha com TI é que ela tá ligada no cabo pra ser mais rápida, né? É, tem o que precisa. E aí ele pegou o meu cabo, né? Só ele usa, porque como eu fico rodando... Ah, é verdade. A gente fez uma porta técnica aqui, pros fios não ficarem aparentes. Porque aqui ainda vai uma impressora, depois que a gente tem que comprar. Então mais um fio, né? Mais um fio. Então a gente fez essa partinha técnica aqui, que a gente liga o monitor, a gente liga o notebook, tudo vai aqui embaixo. Aqui tá ligado só o monitor, porque eu tava usando o notebook em outro espaço, então a gente guardou a ponte em outro lugar. Isso é muito legal. Mas fica ótimo. E aqui você conseguiu ainda colocar um sofá e tem armário ainda, né? Tem armário também. Caraca. Ele vai do teto até o chão. É, aqui, quando eu falei que eu queria, né, um armário, e a arquiteta me mandou uma cômoda, sabe? Eu falei assim, não, mas a gente não consegue fazer até o teto, porque em um apartamento pequeno, quanto mais espaço pra armazenar, melhor. Melhor, sim. Melhor. Então a gente fez esse armário, ele tem muito espaço, dá pra guardar muita coisa ali. Que legal. Nossa, ficou muito bom. Esse quartinho ficou muito aconchegante, bem gostosinho. Ficou, ele é bem gostoso. Vamos pro quarto do casal agora? Vamos. Bora. Quarto do casal. Conte-me tudo sobre ele. O que você pensou e o que você queria nesse quarto? O quarto... O quarto é o escritório, né? Eu queria algo mais clean. Porque como é um ambiente que a gente fica muito, que nem o escritório, a gente fica muito lá. E o quarto, eu gosto muito de cores, então eu queria usar muitas cores na cama. Então eu quis ele bem clean, e aí a gente usou o areia, né, da Guaranaps. E eu queria muito espelho também. Mas eu não queria, tipo, em todos os lugares. Então eu aproveitei aqui e fiz um espelho do chão ao perto, que aumentou também, trouxe uma amplitude, né, pro quarto. E eu queria muito guarda-roupa. Porque, querendo ou não, somos em dois. Sim. Mas tem muita roupa, né? E esse guarda-roupa, ele tem muito espaço. Porque você disse que ele vai até o fundo, é isso? Ele vai até o fundo. Eu tenho cabideiro até o fundo. Então, essa parte aqui do armário, ó, eu consigo armazenar muita coisa. O cabideiro, a gente fez um cabideiro em cima e embaixo, um pra mim e um pro Vinícius. Caraca! Então, casaco, sobretudo, blusa, camisa, tudo vai ali. Consegue colocar tudo aí? Isso. E sem contar que você ainda conseguiu fazer portas nas duas pontas também, né? Isso. Aqui eu guardo bolsas, essas coisas. Aqui em cima eu guardo as coisas da cama posta, né? Tem edredom, tem colcha, lençol, toalha. Então, ele ficou bem funcional. Apesar de ser pequeno, ele ficou bem funcional. Muito funcional. Nossa, ficou bem legal. E aqui ainda deu um espaço, né? Deu espaço. Cara, primeiro que deu um espaço bom de passagem. E você ainda conseguiu... Tem muitas pessoas que tá fazendo aí, porque tem segredos aí, né? Tem. Eu sempre gostei muito de maquiagem, né? Então, eu queria uma penteadeira, mas eu também queria aproveitar o espaço. Então, aqui a gente fez uma penteadeira. E aqui são todas gavetas invisíveis, né? Que eu consigo guardar todas as maquiagens. E o fecho dela é click, então fica bem arrumadinho. E bem prático também. Bem prático, é. E aí tem uns puffzinhos que eu também tenho que trocar. Depois eu vou colocar uma banqueta mais bonitinha, né? Que eu quero. Esse espelho que é lá da Leroy. E ele é ótimo esse espelho, né? Porque é aquele de... Eu ia falar isso. Ele acende. Ele é muito bom pra se maquiar nele, né? É. Porque a luz vem bem assim de frente e ajuda, né? E aí, essa bancada aqui, a gente resolveu ter um espaço de gavetas nela toda pra também ficar funcional. É, tudo aqui, gente, ela colocou gaveta também. Aqui e aqui. São quatro gavetas, então aqui é tudo gaveta, ó. A gente tem gaveta de fora a fora. E embaixo também. Aqui a gente guarda sapatos, ali fica secador, aqueles kits de viagem. Então, tem muito espaço. E a gente também fez uma prateleira pra também colocar a decoração. É, esses detalhes fazem toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Não adianta falar que não. E aí, agora, tem o banheiro. Gente. O banheiro eu achei mó grande daqui, né? Pô, mas não sei. No meu apartamento lá, o banheiro era super estreito. Olha o tamanho da sua bancada. Esse é um pouquinho maior do que o banheiro social, né? A gente conseguiu aproveitar bem o espaço dele. Eu também não acho tão pequeno que a gente conseguiu colocar um box bom, né? Sim. Tem uma estância boa no vaso sanitário também, armário grande. E a gente, além de tudo, ainda conseguiu fazer um cesto embutido na marcenaria. Posso abrir pra mostrar? Olha isso, gente. Ela conseguiu colocar o cesto embutido na marcenaria. Muito bom essa ideia. Olha isso. É muito prático, né? Porque eu não teria espaço. Então a gente ia deixar uns cestos também. Então a gente fez ele ali. E cabe a roupa da semana inteira. Ficou bem legal. E o revestimento. E aqui você fez mais clean também, né? Fiz mais clean também. Eu trouxe a cor da cozinha, né? Pro armário. Pra gente ter essa conversa entre todos os ambientes mesmo. Mas ele ficou bem clean, né? Porque o azul é bem clarinho com o revestimento branco. Aqui a gente também usou o Mont Blanc da Eliane, né? No piso e na parede. E esse revestimento 3D, ele é da Bianca Graz. Eu não lembro o nome dele. Nossa, muito legal. Amei, gente. Acabamos? Mas não vou encerrar no banheiro, não. Bora encerrar em outro lugar. Acabamos. Gente, eu passaria horas falando com ela. Parece que eu conheço ela há tempos. A gente tá aqui batendo muitos papos. Amei. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu amei te conhecer. Amei conhecer sua casa. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer receber vocês. Porque a gente maratonou todos os vídeos. Quando a gente foi iniciar a reforma, a gente começou a maratonar todos os vídeos possíveis. Pra entender o que a gente tava fazendo. E a gente viu todos os vídeos do canal. Ai, eu fico muito feliz. Então, se você aí gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você aí quiser participar do Gabi na sua casa, o contato tá passando aqui na tela. E quase eu ia esquecer, hein, Luiz? Sabe o que tá acontecendo nesse vídeo? Meu marido desembolsou dinheiro e tá patrocinando esse vídeo. Olha só! Esse vídeo é patrocinado pela empresa do Luiz. Ele tem uma corretora de seguros, a DL Seguros. Se você aí quiser fazer o seguro da sua casa, do seu carro, plano de saúde, o contato tá passando aqui na tela. Pode entrar em contato com ele. Pode pedir um desconto. Fala assim, vem lá no vídeo da Gabi, dá um desconto. Entendeu? Acabei de ferrar ele, né? Vou mandar os meus seguidores em lá. Bom, aí, ó, isso, vai lá, fala que veio, veio da gente e pede um desconto, que ele vai, vai abrir esse coração, né, amor? Vai abrir essa mão, na verdade, não é nem o coração, é a mão que eu preciso abrir mesmo. Já abriu a mão pra dar uma investida aqui nesse canal, a gente já ficou feliz, entendeu? A empresa Gabi Garcia agradece, entendeu? Bom, é isso, gente, obrigada, obrigada, a Day, eu vou deixar o arroba da Day também aqui. E o link é aqui embaixo pra vocês seguirem lá no Instagram. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!